Olha ele aí. Papai, é você? Oi, princesa. Por que você não pega alguém do seu tamanho? Cadê você, formiguinha? Just in. No sale! Move! Move! O que é isso? O que é isso? É um insulto pra mim Seria mais fácil te esmagar se você fosse maior É, eu concordo Eu vou destruir tudo que você ama Quieto, aqui é a polícia Esse negócio não quebra Tira ela daqui Desculpa, meu amor Você vai pagar pelos erros do seu pai Fica bem atrás de mim, tá? Bem atrás de mim Tenho que engolher em nível molecular pra entrar Vai embora daqui Socorro, pai Te amo, Cassie Ah, ah, ah 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 Obrigado.